Como dividir um polígono em diversas partes iguais, ou seja, que tenham o mesmo valor de área? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da Clique Geo, e nesse canal você aprende como ser realmente independente na produção de mapas e em geoprocessamento para se destacar na sua área, tanto para fins acadêmicos como profissionais do mercado de trabalho e gerar renda a partir desse conhecimento. Por sinal, o que eu vou ensinar para você nesse vídeo é muito útil, por exemplo, para que você preste serviços de mapeamento de propriedades que precisam dividir uma área maior em lotes menores, nesse caso, com áreas iguais. Então, desde já, quero convidar você que, por acaso, ainda não está inscrito aqui no canal para inscrever-se agora gratuitamente e não esquecer de ativar as notificações. Além disso, deixe seu comentário dizendo o que achou do vídeo e se ficou alguma dúvida e também o seu like para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas e geoprocessamento. Olha só o que nós estamos vendo aqui na tela nesse momento. Nós temos uma propriedade definida por este polígono aqui e nós queremos dividir, nesse exemplo, em cinco polígonos que tenham o mesmo valor de área. Como fazer isso? Nós podemos utilizar um complemento no QGIS chamado de Split Polygon. Até para você visualizar melhor o processo, eu vou afastar um pouco mais esse polígono aqui para o canto da tela para você poder acompanhar passo a passo o que nós vamos apresentar. Para instalar o complemento, você vai em Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos e nessa janela aqui aberta, você vai buscar a ferramenta Split Polygon. Essa daqui, Split Polygon. Você deve marcar o nome do complemento, no meu caso aqui eu já estou com ele instalado, e na sequência você clica em Instalar Complemento. Como eu já tenho ele, aqui só aparece a opção de desinstalar ou de reinstalar. Quando você instalar em poucos segundos, já pode fechar essa janela e a ferramenta vai estar disponível aqui no menu Vetor, na opção Split Polygon. Split Polygon. Você pode clicar e ele vai abrir essa janela aqui. Deixa eu te apresentar para que serve cada parte da interface dessa janela da ferramenta Split Polygon. Primeiramente, você tem que indicar qual é a camada de entrada, que nesse exemplo é a camada Fazenda Pedra Bonita. Logo abaixo disso, você vai ter a opção de decidir se você quer que essa divisão seja realizada em todos os polígonos que fazem parte da camada ou apenas em algumas feições que estejam selecionadas. Se você não marca essa opção, ele vai fazer a divisão considerando todos os polígonos da camada. Se você quiser que apenas ocorra em algumas feições ou apenas em uma, você seleciona a feição e marca essa opção. Logo na sequência, você pode definir se você quer que o corte seja no padrão que é na vertical, ou seja, ele vai cortar aqui o polígono fazendo linhas verticais, ou se você deseja, colocar uma certa angulação. Você pode definir a angulação, a inclinação, em que pode ser feita a divisão em polígonos de áreas iguais. Logo abaixo, você tem o método, ou o caminho que ele vai utilizar para fazer essa divisão. Pode ser por área, onde aqui você define qual vai ser a área de cada um dos polígonos. Então aqui você coloca um valor da área, e ele vai dividir em quantos polígonos forem necessários para ter aquele valor de área exato que você definiu. Você pode também colocar pool percentual, onde você coloca aqui quanto do percentual da área total cada lote deve ter. Então você pode colocar aí 20% da área total, 15% da área total, e assim por diante. você pode dividir em partes iguais, que é o que eu vou utilizar aqui, ou então você pode colocar que quer áreas iguais, mas com a largura definida por você. Você colocaria um valor de largura aqui específico. Eu vou usar a opção de partes iguais, e vou escolher a quantidade de polígonos. Nesse exemplo, eu vou colocar 5 polígonos. Uniquei isso, e agora é só clicar em OK, e ele vai criar uma nova camada, dividindo em 5 polígonos e partes iguais. Olha só, criou aqui a nova camada, com 5 geometrias, dentro dessa camada, com partes iguais. Para você entender melhor o que eu quero dizer, eu vou selecionar aqui a camada, Splitted, ou seja, cortada, onde ela está por enquanto como camada temporária. Esse símbolo aqui indica que é apenas uma camada temporária, e eu posso depois salvar com um shapefile, ou outro formato do meu interesse. E eu vou usar a ferramenta de seleção manual para mostrar, que aqui nós temos uma feição, aqui outra, aqui outra, e assim por diante. E para exemplificar como é que fica o valor, a precisão que é conseguida com essa ferramenta, com respeito à igualdade de áreas, eu vou calcular as áreas para você ver no caso desses polígonos. Para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na camada, escolher Abrir Tabela de Atributos, e vou colocar a camada em modo de edição, usando esse lápis que tem aqui na barra de ferramentas da tabela. Esse valor que está aparecendo aqui, de área na minha tabela, é porque na camada original, fazendo a pedra bonita, já havia na tabela de atributos, uma coluna com esse valor da área total para aquele polígono maior. Agora nós vamos calcular a área para cada um desses polígonos. Então a camada está em edição, eu vou aqui na calculadora de campos, e nessa janela aqui, eu vou criar a coluna área, underline, lote, que vai ser do tipo decimal real, comprimento 10, precisão 3. E aqui eu vou utilizar cifrão área para calcular a minha área. E agora, eu vou clicar em OK, e olha o resultado na tabela, nós temos aqui cada lote com 51.202 metros quadrados. Você vê aqui apenas nas casas decimais, em que há diferença aí no valor da área de metros quadrados. Simples assim. Acabamos de calcular a área dos nossos polígonos, que foram divididos aqui numa região maior em partes iguais. E aí, o que você achou dessa nossa explicação de hoje? Percebeu como isso pode ajudar você a gerar renda ao prestar serviços, gerando produtos a partir de técnicas como essa? Quero aproveitar então e convidar você a entrar no nosso canal do Telegram, onde regularmente nós publicamos dicas para ajudar você a crescer como profissional. Então é isso, pessoal. Vejo você na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Tchau.